Oi, 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 gente! Hoje o Andando por Porto Alegre é muito especial, é com a geógrafa, mestre em geografia, professora de geografia da Rede Municipal de Porto Alegre, Daniela Vieira. Estou muito feliz de começar o mês de março com ela, porque quando a gente viu, vamos começar já direto. Quando a gente viu a matéria sobre o objeto de estudo teu, Dani, no mestrado, a gente falou, nossa, a gente precisa conversar com ela, porque é um novo olhar sobre um assunto que estrutura a cidade de Porto Alegre. A Dani estudou no mestrado, ela vai falar sobre o assunto, só quero apresentar para vocês, os locais, a construção de Porto Alegre pelas negras e negros, é isso? Isso, exato. Os locais de moradia, de lazer, os locais onde essa população se organizou, viveu. Isso, estava localizada ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo na cidade, desde o início da cidade. A cartografia, é assim que chama? Isso, é. E eu fiquei muito animada, assim, por várias razões, né? A primeira, porque é uma educadora, né? Sim. A segunda, porque é um tempo de muito debate sobre o papel da pesquisa na universidade pública, e é um mestrado que foi feito na universidade pública, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Terceiro, pelo óbvio, né? Uma mulher negra estudando a participação dos negros na construção da nossa cidade. Eu queria que você falasse um pouco da origem desse teu trabalho, né? Da onde veio essa ideia, como surgiu essa necessidade em ti. Então, esse trabalho começou com uma saída de campo, ainda lá no final da minha graduação, de um projeto que, infelizmente, já não existe mais, né? Eu gostaria de dizer, de um projeto que está atuando por aí, mas infelizmente ele já não existe mais, que era o ônibus Territórios Negros, que fazia o percurso por esses territórios negros, né? Que são antigos locais de moradia ou pontos específicos da cidade, de quando a cidade era o centro, né? Que ficaram marcados na memória da cidade ou em registros como os locais representativos da presença negra. Então, esse ônibus, ele passava por esses locais, né? Que iniciava lá na Praça do Tambor, depois na Igreja das Dores, ia para o Mercado Público, Redenção, e, enfim, Ariel da Baronesa encerrava aqui no Largo Zumbi dos Palmares. E daí, eu estava lá quase concluindo a minha graduação e tive a oportunidade, uma professora da Geografia nos chamou para fazer esse campo, né? Essa saída de campo. E eu fui, assim, e eu sempre falo isso, assim, eu costumo dizer, assim, que eu não lembro de ter sentado naquele percurso, assim, ó, por óbvio que sentei, né? Mas, assim, que eu estava tão eufórica, tão deslumbrada, assim, com tudo que eu estava conhecendo. E daí, o detalhe maior é o quê? Eu sou Porto Alegreza, tá? E daí, justamente, foi essa questão que ficou no final, né? Eu fiquei muito feliz de estar conhecendo... Eu lembro que quando ela chegou na Redenção e falou da presença negra significativa na Redenção e do próprio nome da Redenção, né? Ser em homenagem a essa população negra, né? Ser devido a essa presença negra naquele espaço, não ser só em homenagem. Porque os negros, de fato, realizavam seus batucos no entorno da várzea, que, posteriormente, começa a se chamar Redenção, né? Outro momento era, assim, quando ela falou na colônia africana, eu disse, Nossa, um lugar da cidade chamado Colônia Africana. Ou seja, o próprio nome já demonstra, já nos diz quem era que ocupava esse espaço, né? E daí, enfim, e daí, só que ao final desse percurso, né? Duas coisas ficaram muito marcadas para mim, tá? Uma que, logo no outro dia, assim, eu fui correndo tentar localizar esses lugares na cidade, porque, né, como você falou, eu sou geógrafa, então eu tinha essa curiosidade, essa necessidade de saber, então, mas onde que eram esses lugares, né? Onde se localizava o Ariel da Baronesa, a Ilhota, né? Todos aqueles marcos que, sim, a gente tinha passado, mas era de noite e foi rápido, e eu estava prestando atenção no que a pessoa estava falando e tal. E, né, isso. E daí eu lembrava de pontos específicos, tipo, a colônia africana, eu lembrava que a gente tinha entrado na Mariante, tá? Mas o quanto ela ocupava, né? Então, no outro dia eu fui tentar localizar. E daí, então, tentando localizar, eu descobri o quê? Que não existiam trabalhos com a localização, tá? Existiam já alguns, um ou dois mapas localizando algum desses territórios, mas eram dissertações, trabalhos que falavam... Especificamente de um. É, especificamente de um, ou eram mais voltadas para um tema específico, carnaval ou outra coisa, né? Mas a proposta... E tinha lá o mapa, mas a proposta da dissertação em si não era... Daqueles trabalhos não era em se localizar, então faltava essa localização, tá? E eu conversar com as pessoas, querer saber um pouco mais disso, eu fui vendo isso, sabe? As pessoas não conseguiam me dizer exatamente onde ficava esses espaços. Elas sabiam me dizer, não, porque existia o Ailhota e tal, mas elas não conseguiam me dizer onde ficava a Ailhota. Exatamente assim, vai de tal rua até tal rua, né? Então, era essa a questão. E a outra questão que ficou muito, assim, marcante para mim era... Eu era uma mulher, Porto Alegreis, eu era uma Porto Alegreis, né? E eu não sabia da existência desses espaços. E na época eu já tinha 30 anos e eu ficava assim, ó... Tipo, gente, eu lembro que eu pensei exatamente isso, assim, ó... Eu vivi 30 anos nessa cidade, entendeu? Eu frequentei a Redenção a minha vida inteira, o mercado público a minha vida inteira, né? E eu nunca ouvi falar desses espaços. Eu nunca ouvi dizer, principalmente numa forma científica, acadêmica, né? Não exatamente acadêmica, mas numa forma de ensino, assim, que esses lugares eram lugares de população negra. Que esses lugares eram representativos dessa presença negra. Faziam parte da história da cidade, né? Exatamente, que faziam parte, que... Fazem parte, né? Faziam e fazem parte, entendeu? Então, ou seja, e se eu não tivesse feito aquele percurso, né? E tivesse tomado outro caminho na minha pesquisa, era capaz de eu não ouvir falar disso. Então era isso, assim, sabe? Eu representei Porto Alegre em vários espaços, né? Além de ser porto-alegrense e grande parte dos lugares do teu trabalho eu também não conhecia. Até ler o teu trabalho, para ver a importância do trabalho científico, da pesquisa e da divulgação, né? Da academia abrir suas portas, né? Da divulgação, exatamente isso, né? É isso, assim. Porque daí, para além de fazer isso, assim, e foi muito legal, assim, que em função dos prêmios, né? Tem saído bastante. Que é isso, assim, do maior número de pessoas terem acesso. E daí era essa a minha preocupação também, assim, em fazer os mapas. É que as pessoas não precisassem ler toda a dissertação para saber onde ficava. O centro, o areal da baronesa, a colônia africana, né? Que as pessoas pudessem olhar o mapa, porque o mapa é isso, né? Ele tem que ser... Facilmente... Facilmente interpretado, né? Então, assim, que a pessoa pudesse ler, ele tem que ser auto-explicável, a gente fala, né? Tem que ter a legenda, a pessoa tem que ler e conseguir ver. Então, que a pessoa pudesse olhar o mapa e, através da legenda, já conseguir verificar quais eram esses pontos, isso que a gente está chamando de território negro, né? Por exemplo, a Praça da Alfândega, o Mercado Público. Isso, o Beco do Poço. Já que a gente está aqui, né? É, eu estou olhando. Eu não sei. A gente vai mostrar os mapas para vocês e vocês vão poder ter acesso aos mapas que a Dani produziu, é certo? Os Alvair produziu para o mapa. Sim, sim, é certo, não, é sim. Mas eu queria que tu falasse, assim, o que que mais... Ai, quanta coisa eu vou contar de ficar, tá tudo lindo. Que lindo, gente. Mãe Rita, uma das mais antigas, assim, é uma... Que coisa incrível, 1907. Batuqueira de Porto Alegre, né? De bandeiras negras, foto fantástica essa aqui. Isso. Um registro, assim, do início do século passado. Do início do século, isso. E daí, foi isso, assim, também a questão era que as pessoas conseguissem visualizar para além do texto, né? Para além do texto, o que que estava narrado, que elas conseguissem visualizar essa cidade. E por isso, assim, a dissertação é... Tem muitas imagens, né? E por isso também a gente escolheu como local hoje a Ponte de Pedra. A gente vai te perguntar sobre isso. Por que que tu escolheu aqui, né? A gente perguntou onde tu quer falar sobre o teu trabalho e tu escolheu a Ponte de Pedra. Isso. Tá. Não é pelo restauro, porque ficou lindo e tá frequentando agora. Exato. Tá. Mas é porque era uma questão minha no início, tá? Né? E é o que as pessoas me perguntam hoje. Tá, e da Ponte de Pedra, assim, qual a função daquele monumento na cidade? Sabe? Muitas vezes as pessoas acham que é só um monumento. Não sabem que ela é um marco histórico e espacial, né? Um resquício de uma antiga Porto Alegre, né? É isso a Ponte de Pedra, tá? Ela é um marco dessa Porto Alegre antiga. Dessa Porto Alegre que se transformou, tá? E que hoje já não existe mais, né? Porque se fosse essa Porto Alegre antiga, o dilúvio estaria desembocando aqui. E foi por isso que eu escolhi a Ponte de Pedra pra falar. Porque então ela é esse marco dessas grandes transformações que ocorreram na cidade. E essas transformações, assim, são quais? Primeiramente, o desvio e a canalização do dilúvio, que na época era chamado de Riachinho, que vinha por dentro da Cidade Baixa, correndo paralelo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vinha por dentro da Cidade Baixa, correndo paralelo à Rua João Alfredo. Por isso Rua da Margem, tá? A margem do dilúvio, né? Então é isso. Essa toponímia que a gente chama em geografia, né? Topo é lugar e nime é nome. Então toponímia é nome do lugar. Esses nomes do lugar, né? Que vão nos dizendo como eram esses lugares. Então Rua da Margem nos lembra isso, que a João Alfredo era a margem do dilúvio. E por isso ela é toda sinuosinha, ou seja, né? Então essa ponte de pedra... Na verdade é assim, né? Isso. Seria assim? Onde a gente tá? Seria assim. Aqui a futura Borges. Aqui ainda não tá a Borges, né? Que a gente vai falar dela. E aqui mais ou menos o Pão dos Pobres. Ah, incrível. Então aqui o mercado público, né? Aqui seria o Beco do Poço. Esse daqui é o Beco do Poço. Que depois vai se transformar na grandiosa e larga Avenida Borges de Medeiros. Que é uma das grandes transformações da época. E que vai ligar o centro ao areal da Baronesa. E posteriormente, né? Naquela época já, tava sendo daí uma outra grande transformação. Que é o aterro da orla da Avenida Praia de Belas, né? Então a Praia de Belas também é uma outra toponímia que nos lembra o que era essa Porto Alegre antiga. Praia de Belas. É que era a praia que vinha até ali. O que é o terra. Que daí então é esse Guaíba chegando ainda. E daí então uma dessas transformações foi o aterro da Praia de Belas com a cidade se expandindo sobre o rio. Exatamente. Ai meu Deus. Ai, pelo amor de Deus. Calma, calma. Não, eu tô gostando mais de ter uma água do que tu lá. Não me tire isso aqui que eu tô a piscirada mesmo. Não, não, não. Não é aquele único esse. Não, não, não. Então essa expansão da cidade sobre essa orla. Tudo isso daqui é aterro. E daí então pra gente relembrar. Então voltando à questão inicial. Que é um grande debate ambiental do nosso tempo com as cheias, né? Exatamente. Os lugares que eram rio voltarão a ser rio. Voltarão a ser rio. Se a gente não enfrentar o tema ambiental de forma adequada. O estrado foi 2015, 2014 ou 2015. Eu não lembro qual dos dois anos. Creio que foi 2015. Lembra que o Guaíba subiu, subiu, subiu. E por fim, essa área da Praia de Belas já tava cheia de novo. Isso, marinha todo. Marinha todo. Tiveram, foi quando começou a se discutir o muro da Mauá e tal. Tiveram que botar sacos de areia, né? Aquela área do gasômetro ficou toda cheia d'água, que é um pouco disso. Mas, enfim. Então por isso eu escolhi a Ponte de Pedra, né? Por isso. Porque ela lembra, é um marco dessas grandes transformações urbanas. Tadinha, hoje ela ficou, só ela que perdia no paisagem. Tinha um desenho. Exatamente. E as pessoas, isso, algumas pessoas acham que é só uma obra de arte. Elas não entendem que a Ponte de Pedra, de fato, tinha uma função. Era uma ponte real. Era uma ponte real. Ela real existiu e tinha uma função. Que era alegar o centro, que na época era cidade, durante todos os 1800s, à Zona Sul, que no caso seria a Avenida Praia de Belas, né? E o Areal. De tudo que tu identificou, estudou, o que mais te chamou a atenção pelo esquecimento, né? Porque existem as coisas que já são mais de senso comum, né? Assim, um pouco mais assimiladas, digamos assim. Quase não pelo grande público, né? Mas que tu já tinha... Sim. E o que que tu descobriu que te fascinou? Meu Deus, aqui existia isso. Nossa, alguns pontos, assim, né? Um deles é emblemático. Isso. Que é a antiga Igreja do Rosário. Que fica no mesmo local onde é a atual Igreja do Rosário antes. Nossa, ela é essa. Mas era essa daqui, né? E não só a Igreja do Rosário, mas a Irmandade do Rosário. Essa Irmandade a gente poderia considerar uma das primeiras instituições negras de Porto Alegre. Pensa que Porto Alegre tem como data de fundação, como marco histórico, 1772. 1786, cerca de 200 homens negros entre livres e escravizados, ou seja, só 14 anos depois da data de fundação da cidade, 1786, estavam fundando a Irmandade do Rosário. E não só estavam afundando, como anos depois, em 1818, estavam construindo a sua própria igreja, que é no lugar onde tem a atual. Nossa, então a Igreja do Rosário, ela foi construída por uma Irmandade Negra. Isso, por uma Irmandade Negra, chamada Irmandade do Rosário. Isso. É fantástico a imagem, a história. Exatamente. E essa pintura que eu estou te mostrando aqui, ela circula todo o Brasil e é da Irmandade do Rosário de Porto Alegre. Que incrível! E daí tu vê assim, o quanto essa Irmandade era importante naquela época, ela foi muito importante durante todos os anos de 1800. Durante todo esse período dos 1800, né? Ou seja, por durante um século, essa Irmandade foi que ali, ó, abraçou, congregou, né? Entre os principais objetivos dela era melhorar as condições de vida das pessoas de cor, sabe? Tem documentos escritos? Sim, sim, tem trabalhos, dissertações, né? Daí é isso, assim, ó. Em função de fazer tudo isso, eu não cheguei e ia às fontes primárias, aos arquivos. Claro. Por óbvio, porque não dava, entendeu? Porque não era o teu objetivo de pesquisa, né? Mas daí eu fui pegando... Temografia. Isso, todos esses elementos e marcando nos mapas históricos da cidade. Esses mapas aqui, tá? São os mapas históricos do Instituto, que estão hoje, né, agregados, condensados no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Então, assim, também tive essa sorte de já ter esses mapas todos organizados ali, que daí eu fui fazendo esse acompanhamento e marcando esses territórios negros, né, em cima dos mapas. Então, assim, a Irmandade do Rosário é um deles. O Jornal Negro, o exemplo, é outro, tá? Porto Alegre teve um Jornal Negro por mais de 30 anos, tá? Fundada também um pouquinho depois da abolição da escravatura, né? E outras situações, assim, nomes de ruas, né, que hoje a gente não sabe, mas que se referem a essa antiga presença negra. Que, mais uma vez, voltamos às toponímias, né? E daí, voltando ao areal da baronesa, aqui, ó, esse mapa, né, que é o mapa de 1888, ou seja, ano da abolição da escravatura. Aqui, em laranja, tá o areal da baronesa, né? Então, tendo como limite leste o que hoje seria a Getúlio, a Avenida Getúlio Vargas, né? E daí, depois, tendo como limite sul o que hoje seria a Avenida Ipiranga, né? E como limite oeste a Avenida Praia de Belas, tá? Então, esse era o areal da baronesa. E se estendia até aqui, por onde, a ponte de pedra, né? Aqui, o último limite dele era o pão dos pobres, que a gente não tá conseguindo enxergar, mas que fica logo ali, né? E o que que, analisando os mapas, eu descubro do areal da baronesa? Aqui, o limite sul é a rua 28 de setembro. 28 de setembro é uma das datas daquelas primeiras leis abolicionistas. E é a lei do ventre livre. Ah, que incrível! Ou seja, né? Que toda mulher, toda mulher não, toda filho de ventre, nascido de mulher escrava, seria livre. E o limite leste do areal da baronesa... É bem em cima da gente, quando o pessoal vê, eles não vão entender. A gente já tá fechando, tudo bem. Eu tinha combinado com o São Pedro, que ia dar tempo de fazer essa história. É, pra mim, que eu que ia me atrasei 10 minutos. Não, mas tranquilo. E o limite leste do areal da baronesa, que eu te disse que é a Getúlio hoje, esse mapa mostra que se chamava Avenida 13 de Maio. Que incrível! Ou seja, a data da abolição da escravatura. Ah, as mar... Então, os limites... Os limites eram relacionados... Desse território negro eram duas datas relacionadas à abolição da população negra, né? E eram datas marcantes. Essas datas eram comemoradas com grandes festas e sarau no clube negro, no principal... Vamos dizer, o mais antigo, né? E mais conhecido clube negro, que é no Floresta Aurora. Tá lá no Jornal do Exemplo. Convites, 1904, tá? O Floresta Aurora convida, tá? Para o seu baile de gala, para comemorar a magna data 13 de maio. Então, assim, baile de gala, né? Não era, assim, só uma comemoração. Com a encenação da peça, a filha da escrava, do dramaturgo negro Arthur Rocha. Nossa, um dramaturgo negro, uma encenação de peça. Então, assim, era, de fato, toda uma grande comemoração. E daí, só para finalizar essa parte, né? O Arthur Rocha... Posso fazer uma pergunta? O Arthur Rocha é o Arthur Rocha da rua? É o Arthur Rocha da rua. Ele nunca soou porque era um dramaturgo negro. Alguém sabia na plateia? Ah, tá. Tá, e você já ouviu falar. Tu já, tu sabias antes do seu trabalho? Não. Nunca soube sequer que era dramaturgo, imagina negro. Quando daí eu comecei a ler, eu fui ler, na real, para saber sobre o 13 de maio e 28 de setembro, né? Fui ler lá o trabalho da... Agora me fugiu o nome da... Maria Angélica Zubaram, né? Que é a historiadora lá, a professora, que estava falando sobre essas datas. Então, fui ler um pouco para entender, assim, qual o contexto dessa comemoração. E daí, nesse, ela cita lá a comemoração, então, com a encenação da peça do Arthur Rocha. Nossa, Arthur Rocha? E daí, como eu tenho quatro territórios nessa virada de século, né? Que é o areal, a ilhota ali contigo, o areal. A colônia africana, que seria hoje, mais ou menos, o bairro Rio Branco. E o Montserrat, que na época se chamava Bacia do Montserrat, pelo seu formato de relevo, né? Que é uma baixada. E daí, o quê? Na história, nas crônicas que, né, que começam a falar do Montserrat, tá lá o cronista Coruja, não é o Coruja, Sanhudo, agora me perdi, é um dos dois, tal. Falando que a primeira rua da Bacia do Montserrat foi a rua Arthur Rocha. Que incrível, cara! E ela permanece, até hoje, se chamando Arthur Rocha. E que era um dramaturgo negro do final do século XIX. Que incrível, que incrível! Então, assim, essas toponímias, assim, nossa, a cada dia que eu lia isso e descobria, é uma revelação! Gente, eu amo esses mapas, entendeu? E daí... São apaixonantes! Assim, né, acabei curtindo muito, assim, fazer esse trabalho, né, em função de todas essas descobertas. Então, foi isso, assim, uma curiosidade, que era saber mais sobre essa minha história, dessa cidade. Incrível, gente! Né? Mas ficou isso, assim, né? Então, enfim, a Dani e a Elie Vieira, demais, gente! Eu tô apaixonada por esse trabalho. Abram o link que a gente vai deixar aqui na matéria e na parte de comentários, pra vocês se deliciarem conhecendo a história de Porto Alegre a partir da geografia, do trabalho dessa educadora, mãe de dois. Mãe de dois, quando a gente fala assim, a gente já fala assim, né? Educadora, mãe de dois, educadora da Rede Municipal de Porto Alegre e pesquisadora, premiadíssima, porque ela fez a dissertação melhor na área de planejamento do Brasil e fez eu conhecer uma nova Porto Alegre. Conheçam também. Obrigada, Dani! Imagina, um prazer! Nossa, virou nossa ídola! Obrigada! Obrigada! Estou aqui a高 получить uma boa 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 esos livros vou lá pra ficar aqui sem ver nos b helpo beautiful. Um daqui a pouco eu queria ter gente, mas parecida com que... Por que hoje é uma boa 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 Bior Transcrição e Legendas por Quintena Coelho